Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, e cá estamos para dar mais uma armadura, estamos no Morro dos Mortos, exatamente no B11, estou aqui nesse primeiro acabamento, Morro Almodiçoado, aqui você vai para meio-dia, tirar aqui, e para vir aqui é indicado trazer um lacaiu forte, porque esses caras aqui são bem violentos, é sempre bom trazer consigo um bom lacaiu. Esses aqui, há uma penada que eles dão macro quando te acertam, então é importante trazer um lacaiu para matar o mais rápido possível, para que você receba muita mácula, isso é tão forte pra caramba. O que é interessante matar o salão penada, você vai pegar alguns itens no inventário deles, e formar com uma faca, às vezes vem fogo bruxo, isso é interessante. Enfim, por que temos que vir aqui para prender a armadura orgulhos dos Aesir, que seria a armadura que vamos prender agora? Porque, dentro dessas casas aqui, tem uma espécie de boss, ao matar eles, você pega uma espécie de livro, e esses livros, você precisa ter para trocar no ferreiro, que tem uma espécie do fantástico no ferreiro, que é uma logo lá do lado, você troca, no caso, esse espécie de livros por a receita da armadura orgulho dos Aesir. Vem aqui, vou atravessar esse aqui, geralmente eu estou usando machado envenenado, mas não é melhor ter outros caras aqui, por que eles não recebem envenenamento, acho que eu não vou sustentar a massa que vai ser melhor. Enfim, aqui tem uns caras bem fortes, esses caras que tem dois mil que são muito vidas, então, na quantidade de vida é interessante, cuidado com eles, mas se o Makarim for forte, vai de boa. Tem vários dos caras aqui dentro, então, tem que ficar bem esperto, e aqui está o boss, ó. Aqui está o boss, o Makarim já vai ter perto de atrair. Esse boss que é um boss que tem um boss que dá um dano considerável, então é importante, é você ter boas armas para enfrentar eles. A gente não pode ter boas armas, mas não está errado, e aí fica em frente, por que não seja o inimigo dos Anel? Para a dona, você que tem que trazer o Makarim para atacar ali. Vai até do lado de cá. Se achar uma passagem aqui por aqui, que passa. E aí por trás daqui. Tem que rodar meu lacaio, ele fica bem bugadão, tem essa construção aqui atrás por um pouco, opa, eles são bem fortinhos, não pode brincar com eles, então, você precisa, armas boas, boas armaduras e um lacaio forte também. Tá mais fácil no caso, só derrotando esses criaturas aqui, vou botar o lacaio retornar, porque... tá bugadão do lado de lá. Tá limpando o chão aqui. Eu já junto com o boss aqui, cuidado com ele agora. Vamos lá no lugar bem apertado, cuidado com os caras aqui dentro. E atrair pra fora. O meu lacaio, mais uma vez, continua bem bugadão ali dentro. Acho que agora ele vai vir pra cá. Eu fico com pedra. Esse aqui dentro, entra aqui dentro. Grande mal nesse local, o que é isso? Acho que é muito bugado, seu lacaio. Ele fica bugado lá de fora. Então é um pequeno problema. Acho que aqui dentro vai ser o meu lacaio. Vem aqui dentro. Aqui. Aqui. Não, vai ser ele bem. Vou procurando aqui dentro. Agora ele vem. Finalmente. Agora o pau quebra. Finalmente o boss. Começaram a penetrar com o lacaio. É um pouco demorado. Esse vídeo provavelmente vai ficar muito longo. Porque são 3 bosses pra derrotar. Então, pra que não fique muito longo. Eu vou dar um acelerado esse vídeo aqui. Porque já que ele teria essencialmente. Matarmos os bosses e pegar o item. E não. Realmente o confronto em si. vem daqui. Vogue quebrada em si. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vogue a serpente. Vogue a serpente. O que é isso? Por um serpente, invaders! Halt em nome de Seth! Em nome de Seth, identifiquem-se! Por um serpente, invaders! O que é isso? Enemies at the gate! Halt em nome de Seth! Por um serpente, você vê isso? Em nome de Seth, identifiquem-se! Por um serpente, invaders! Em nome de Seth, identifiquem-se! Por um serpente, você vê isso? Você vai fazer o morrendo! Algum ataque vai morrer! Esse cara aqui é bem enjoadinho! É uma vantagem, mas você pode pegar esse item que é extremamente importante, e mais algumas coisas que você pode encontrar por aqui. Vou botar o inventário dele, veio aqui ó, Fragmento Fórmula de Torgard, que este item que precisamos. E vem mais algumas coisas interessantes também, ainda posso pegar o fogo bruxo desse cara aqui. Tem vários baús também que você pode pegar vários outros itens, armas, metal e coisa do tipo. Então você pode encontrar vários interessantes desse local aqui. Enfim, agora vamos partir para o próximo local, que seria exatamente à direita, como posso ser visto que eu marquei certinho no mapa. Dentro do mesmo quadrante, você vai encontrar aqui, ainda no B11, essa primeira cabaninha aqui à direita, do lado de jazigos devastados, você vai encontrar o outro boss, você ao derrotar ele vai pegar o outro, parte do livro, como se fosse, essa é uma pedra, parte do livro. Vamos para lá, chegamos lá, começamos a continuar. Chegamos na outra cabana, então aqui dentro, vamos acabar encontrando esse bom item que precisamos, no caso aqui é outra parte dos itens. Tem uns caras nervosos aqui, vamos matar esse aqui. Uma coisa bem interessante de vir aqui nesse local, é que esses alma pedados aqui dá bastante XP e dá vários itens interessantes, barra de aço, armas, armaduras, então é bem interessante o grupo que você encontra no inventário dessas criaturas aqui. Recurso também, que eu posso ver com a coraça grossa. Então são inimigos bem embaçados de derrotar, mas que vale super a pena também. Então vamos adentrar aqui. Ah, uma coisa interessante também, é que eu posso ver que está aparecendo aqui as barras de vida, as coisas dos locais, dos criaturas, que eu ativei, na verdade, esse aqui é um comando que se ativa nas configurações ali. Futuramente estarei fazendo um vídeo especificamente sobre isso. Ajuda bastante você a encontrar tier 4, se você tiver pelo locais, e também para ver onde estão as criaturas. É bem mais tranquilo essa questão. Você vai saber onde elas estão. Mais um lugarzinho lá que está bugado. E aqui é um bosta único. Vai só uma criatura. E enfim. Aqui está tretando na frente, vamos dizer que está tretando, mas já está. E aí? E aí? se eu não posso é o jeito é porque tá eu não tenho muito demais pra não tá não tem nada não posso não não posso não eu não tenho nada vamos mais um Mais outro, que é importante esse local aqui, tem este baú aqui, aqui não tem um boss como no caso da outra casa, mas tem esse baú, adaptações de Torghar, este é outro item que precisamos, vamos fazer a troca, vamos pegar aqui, e vamos continuar, fechar a porta aqui, é bem difícil, esse aqui não tem o boss, então foi mais rápido, mas mesmo assim, deu seu certo trabalho, vou sair para fora aqui, enfim, mais um item pego, vamos para o próximo local, o próximo local é onde fica os arrastadores de tesouros que estavam a gente, fica aqui embaixo, já para o C11, fica bem aqui, abaixo, logo atrás da gente, onde está, somente vir para cá, você vai acabar encontrando esse local, olha, eu segui na estrada, você vai chegar nesse local, deixa eu ver se estou indo para o lugar certo, acho que aqui, se eu não segue nada, deixa eu ver um mapa, é para o outro lado, é para trás, o outro lado, no caso, que vai chegar lá, é bem próximo ao caso, Torghar, no caso, seria este ferreiro, que é uma fantasma, você vai encontrar ali, você vai aprender a armadura, mesmo, entre esses três itens, lembrando que essa armadura, você não pode fazer na bancada de armaduras, depois, você vai aprender, você tem que ir lá no Templo de Gelo, para prender essa armadura, isso tem, eu estou interessado também, para cá, será? deixa eu ver, não, é para cá, você sai daquela, última casa, e volta, para a direita, então você acaba chegando aqui, deixa eu ver se é aqui, acho que é aqui, ela tem aqui mesmo, neste local, que você vai encontrar, parece que aqui foi vindo, para não encher o saco, você vai encontrar aqui, dentro dos caçadores de tesouros, enfim, aqui dentro dessa barraca, enfim, aqui também, você vai encontrar, aí os, caçadores de relíquias, e vários deles aqui, são fortinhos também, mas nada, muito exagerado, vou encontrar isso aqui, lembrando que esses caçadores de relíquias, também dá para ser, você pode jumbar eles, e levar para sua base, para sua conversão, mas não são tão fortes assim, talvez daqui, o que mais vale a pena, é um, Tio 4, tem aqui dentro, que é um torturador, ali ó, pode desmaiar também, esse aqui ó, o Tio de porra, o Tio de porra, o Tio de porra, tem que dar para conseguir, esse aqui ó, seguir os caçadores, aí, tá ruim, derrubar ele, bem forte, você pode derrubar ele, no caso, ele é um parador, de, durabilidade, para a gente, interessante, que é esse pau fixo, ele é um Tio 4, então, é bom também, é só que, pelo menos, eu tenho que matar ele, para poder pegar, o item, que está no inventário dele, Ele é de um bar ele, mas não vou porque eu preciso matar ele, pegar o item. Felizmente, apesar de poder pegar, no caso, depois que você aprende, você pode voltar aqui a qualquer hora. E de um bar ele. Caiu toda a pedra, eu quero pegar o item agora. Sacanagem né. Que droga, caiu dentro da pedra. Agora o Felizmente não pega o item dele. Quem viu, eu espero de spawnar novamente, vou ter que matar de novo pra poder pegar o item dele. E aqui está ele novamente. Vamos matar ele. E saber se evitar que ele caia dentro da pedra. Pegarmos o item que está no inventário dele. O Krud. É o nome desse abalador. Ele atacou e morreu. Aqui está. Uma espécie de mapa. Brasão de Thorgar. Você encontra no inventário dele. Este item. Que precisávamos. Então, este aqui. O morro da pedra. Deixa eu esperar de palma novamente. Enfim. Agora vamos voltar. Até aqui ó. No B11 ainda. Que é nessa cabaninha do lado. Do morro muito suado. Que é onde vamos encontrar o cara. Para pegarmos a armadura. Então vamos parar agora. E chegamos aqui. Tem mais alguns desses. Almos penados por aqui. Mas sempre tem o saco. Vamos matar também. Sempre bem. Abaçado. A capacidade de vida que é grande. Tem uma armadura boa aqui. A arma da base aqui está. O símbolo dele ó. De um ferreiro. Vamos adentrar aqui. Você encontra mais alguns. Alguns. Vamos adentrar por aqui. E aqui está ele ó. Para ter 100k de vida. 100 mil de vida. Não dá dano também. Torgar. E você vai. Pode conversar aqui. Comprar. Pergaminho. Orgulho do Aezir. Por fragmento. De forma de Torgar. Só de Torgar. Torgar. Só os 3 itens que você precisa. Para pegar. Aqui é outra história dele. Não. É o caso. Vamos pegar aqui o pergaminho. E compra feita. Vamos aqui. Aprender. Esse talento. Pergaminho. Orgulhos dos Aezir. Vamos ver onde está. Talento. Pergaminho. Vamos ver onde está. Vamos ver onde está. Orgulhos dos Aezir. Aqui ó. Orgulhos dos Aezir. Ela dá uma produção contra o frio. É uma armadura especificamente contra o frio. Mas eu preciso da forja de gelo. Para poder fazer essa armadura. Não dá tanta armadura assim. Mas. Também. É bem interessante. Enfim. Agora. Vamos lá para a forja do gelo. Para podermos. No caso. Fazer essa armadura. Então. Vamos para lá. E chegamos aqui. Estamos. Estamos no tempo de gelo. Que fica exatamente. É. No. E 14. E. Eu estou. No PC. Com o modo de mim ativado. Por isso. Esses gigantes. Não vão me atacar. É. Somente para ser mais rápido mesmo. Outra coisa importante também. É usar. Uma comida aquecida. Ou comida apimentada. Para aquecer o corpo. Somente vão correr até lá. Para ficar mais rápido. Se fosse derrotar todos esses gigantes. Que. Demoraria tempo demais. Então. Vamos correr. Lá. Exatamente. Para onde precisávamos. Que é onde fica a forja. De gelo. No tempo de gelo. Então. Lá. Estaremos aprendendo. Lá. Fazendo. Essa armadura. Vamos para lá. E. Você pega a esquerda aqui. E. É bem. Rápido. Lógico. Se você. Está vir. Normalmente aqui. Esses. Já te tacariam. Você precisaria. Aí. Matar todos os extras. Um. Lacaio forte. Também basta. Ficar mais rápido. Então. Sem nada. Está fora de gelo. Aqui. Você vai poder. Fazer. Essa armadura. Para fazer. A bota. Você vai precisar. De gelo negro. Base alquímica. Metal das estrelas. E. Enchimento. Em estado. Médio. Fazer. Todas. As peças. Apesar disso. Não tem. Nenhum. Os itens. Comigo. Vou pegar. Para o comando de mim. Lembrando. Que somente. Mostra. Como fazer. Então. Um. 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 currency. No. Ultimate. Um. O outro item que é necessário. Essa também é a base alquímica, metal das estrelas, enchimento, equipamentos, curso, 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 tá perfeito, só talvez, aqui ó, aqui ó, reequipamentos, médio. Um, dois, três, quatro, cinco, enfim, acho que eu tenho todos os itens aqui. Ixi, peço 100, vou pegar. Vamos colocar aqui. Base alquímica, cadê? Base alquímica, geão negro, as estrelas. Então podemos fazer, vamos fazer a bota, lembrando que não precisa nem um ferreiro porque ela dá 37, então é o mesmo que ela dá aqui, é o que vai ficar, não tem como melhorar no caso usando um ferreiro ou um mestre armadura, se for ser armadura no caso. A bota tem 1.440 de durabilidade, lendário, dá bônus de carga e ela dá 37 de armadura. Capacete, ela dá 74 de armadura, lendário, 1.440 de durabilidade, dá bônus de precisão. A manopla, a manopla tem a mesma durabilidade também, dá bônus de força. O peitoral, o peitoral dá bônus de coragem e a perneira dá um bônus de vitalidade. Então vamos ver no caso se essa é minha armadura realmente boa. Então vamos pegar aqui e vamos sair lá para fora, testando essa armadura no caso no Nakaio, para podermos ter uma noção melhor de quantos de bônus essa armadura dá. Enfim, chegando a nossa base, temos aqui um arqueiro, ele, após o serviço não tem nada de agilidade para interferir na armadura, vamos equipar nele essa armadura, para vermos no caso com qual bola pode ser. Ela dá um total de 369 de proteção, tributos que ela oferece aqui, dá 3 pontos de força, 3 de vitalidade, e 2 de precisão, são os atributos que a armadura oferece. Se desse para fazer com um mestre de armaduras, ela ficaria boa, daí derrubaria 4 pontos, mas como não tem como colocar um mestre de armaduras na fora de gelo, então ela vai dar somente isso. Mas outra coisa interessante dessa armadura, vou tirar a minha aqui, colocar a proteção contra o frio que ela dá, que é bem interessante. Deixa eu ir para o parque, cadê, pernas, mota, sete, pau e, cadê a luva, aqui ó. Estatísticas, é dar uma boa proteção contra o frio, 2, 4, 6 barras de pressão contra o frio. 62% de proteção, não dá tanta proteção assim. Vamos ver quanto de armadura oferece para a gente, no caso. 409 de armadura, é uma armadura média, é uma armadura bem interessante, mas é uma armadura média. Enfim, deixa eu ver aqui. Eu posso ter visto uma armadura bem interessante, ela é bem bonita até. Não é uma das melhores, mas é mais uma armadura que você pode fazer aqui das terras do exílio. Uma armadura bem interessante, com essas bônus bem bacana. E é isso aí. No mais, é isso, espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Espero que tenha gostado de mais essas dicas. E é isso aí, até a próxima e valeu.